Eu faço faculdade de marketing, sou do Rio Grande do Sul Tende a abrir ovo Como assim essa Laura, essa é diferente das iguais O que eu vi de bom hoje? Eu dormi, eu tava muito cansada, na verdade minha prima veio pra cá ontem, porque hoje é aniversário dela Daí ela é daquelas que não gosta de comemorar o aniversário, né, e daí ela veio aqui pra minha casa E daí a gente bebeu, e daí a gente foi dormir 4 da manhã, eu acho E eu botei moranguinho pra gente ver, a gente viu moranguinho antes de dormir E daí a gente foi dormir às 4 e eu acordei às... 10 10 horas eu acordei E daí, a minha mãe botou um filme de tarde aqui pra ela ver E daí eu dormi Tem 18 A Lua tá na rua Tá no pachorro Latindo agora Lua Tô no... Tô no... Eu vou ir pro segundo semestre agora Tô de férias Obrigada, Adrião Tadinha de nossa, tô juntando muito merda Todo dia Aí tipo assim, ela foi pra rua porque eu acordei um dia E tinha 8 cocôs aqui na cozinha E eu falei, não Não, 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 não Quatro traumas na vida de uma menina Olha Nunca tive muitos Traumas Isaac não me iluda Isaac Imagina Tchau Porra Minhas aulas estão de férias Não deu pausa Tá de férias Meu olho é castanho Não tô perguntando a cor do meu olho Não entendi essa pergunta Obrigada, Maísa Oi, Dudu O vídeo que postou falando Não sei Tipo assim, de 13 anos Eu gostava de um gurizinho com 13 anos Mas era tipo amor de shopping, sabe Então Sei lá Amorzinho de shopping Aquela coisa Ai, ai Todo mundo acha que ama de verdade aos 13 anos, né Todo mundo é ilusão, amores Se tiver alguém de 13 anos aí Ainda mais menina que é emocionada Coitadinhas É ilusão Ele vai embora uma hora Tá Nunca namorei O que que tem a fase dos 13 A fase dos 13 É É triste Até prima do Victor Lemos Não sei o que Victor Lemos Não sei o que É que tipo assim Minha família é muito grande Minha vovó tem 18 filhos, né Então eu posso ser prima E muita gente não saber Eu tenho 18 anos Que 23 Eu tenho 18 Eu falei que minha vovó tem 18 filhos Não 23 Tô solteira E aí a pergunta Que tinham me perguntado Ah, que eu nunca namorei, né Gente, é porque eu acho tão feio Eu acho horripilante de feio Ficar apresentando vários namorados pra família, tá Eu acho feio, feio, feio Meu, que afirma com um, meu Ai, vai ficar apresentando um monte Tem um brinco que eu sigo Eu conheci ele aqui do TikTok E eu sigo ele no Instagram Cara Ele namora Ele tem tipo um prazo de validade De 4 em 4 meses Ele tá trocando de namorada Eu fiquei Nossa, o que que é isso? Meu ex acabou de me mandar mensagem Pedindo pra voltar pra ele E acabou de levar o maior fora E ela Não, peraí, não entendi Meu ex acabou de mandar mensagem Pedindo pra voltar pra ele Ela acabou de levar o maior fora Não entendi